Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2020 e DLC 4.0 Se pessoal traga vocês mais algumas informações, algumas oficiais, outras nem tanto Então já fica ligado até o final do vídeo, tenho certeza que você vai curtir pra caramba Já deixa o seu like, também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação A partir dos próximos meses eu vou começar a falar sobre o PES 2021 aqui no canal Iremos discutir as próximas DLCs e também o próximo jogo da Konami Então fica de olho no canal, agora sim eu estou voltando de fato de férias Eu já falei isso algumas vezes, mas sim, agora eu estou voltando de férias E tentarei fazer o mínimo dia sim, dia não aqui no canal Então fica de olho e se inscreve no canal e ativa o sininho Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos direto falar o que importa Temos algumas informações fresquinhas quanto a DLC 4.0 É claro que eu não vou repetir o que eu já falei pra vocês Então esse vídeo é uma parte 2 do outro vídeo que eu falei Que está aqui na descrição e no card aí acima Então hoje vamos falar mais algumas informações complementares que tivemos nesse início de ano Bom pessoal, no futuro o PES 2020 logo chega a DLC 4.0 Essa é uma tradicional DLC e atualização que sai todos os anos em meados de fevereiro Então eu diria pra vocês que sairá por volta do dia 6 ou 13 de fevereiro Então sairá entre essas duas datas, as informações que eu pude colher Demonstraram que sairá logo no início do mês Então na primeira metade do mês de fevereiro E não no final de janeiro como nós pensávamos anteriormente Então ou dia 6 ou dia 13 a DLC 4.0 estará sendo liberada Então daqui a cerca de um mês teremos a liberação oficial dela O que ela deve conter Bom, essa atualização pessoal costuma atualizar as transferências europeias da janela de inverno Que fecha no dia 31 de janeiro Então ela costuma sair no início de fevereiro para corrigir essas atualizações Então essa atualização pessoal é importante por atualizar os elencos europeus E ele também pode estar chegando, estar retornando ao game Que é o Zlatan Ibrahimovic está sim de volta ao Pro Evolution Soccer Com a transferência para o Milan O craque sueco está sim de volta para o PES Para a alegria de seus milhões de fãs Ele já não aparece em algumas versões Desde quando estava sim jogando lá na MLS Que ele foi retirado do game e voltará sim com a sua face sensacional já na DLC 4.0 E o Runei também, pessoal, que se transferiu da MLS para o Derby Count Também estará de volta na próxima atualização Então isso tudo é tudo muito interessante E ainda pessoal, temos algo que é em relação ao Campeonato Brasileiro O que vai acontecer? Acontece que muito provavelmente na DLC 4.0 Também teremos a atualização do Campeonato Brasileiro Eu não sei se as transferências que estão ocorrendo agora nessa janela já ocorrerão Ou não, eu acho que não por enquanto Com a implementação dos rebaixamentos e também das promoções Também deveremos sim, pessoal, ter a atualização de algumas transferências Principalmente do Corinthians Que é time parceiro da Konami que está totalmente zoado em sua escalação Então sim, a DLC 4.0 servirá para atualizar esse e alguns outros times também Informação também que tivemos, pessoal É que o próprio dirigente do esporte ano passado citou Que tinha conversas para incluir a Ilha do Retiro no PES 2020 No final de outubro, pessoal Todos nós recebemos uma informação de pessoas ligadas ao clube Que a Konami sim estava presente no estádio tirando fotos para catálogo Será que pode já vir em fevereiro na DLC 4.0? Bom, no caso, essas capturas ocorreram em novembro, pessoal No penúltimo mês do ano Então de novembro até fevereiro é tempo suficiente para eles conseguirem produzir o estádio completo E já trazerem, né, pessoal? Então essa informação é oficial de que estavam sim lá no estádio do esporte Tirando fotos, capturando imagens Então não sabemos se de fato será para os catálogos Ou para criar wallpapers ou algo do tipo Ou para capturar os detalhes para ser produzido e ser incluído dentro do jogo Que é o mais provável Então talvez esteja chegando em fevereiro já o estádio do esporte Isso tudo é bem legal E outra coisa importante também, pessoal É mencionar, assim, que o estádio do Mallorca No site oficial do clube Diz que o estádio chegaria em DLC No caso, o pessoal mencionava que chegaria em dezembro Talvez tenha sido erro de digitação ou falta de informação Mas se vier, seria para a DLC de fevereiro mesmo, pessoal Então vamos ver se de fato também chegará o estádio do Mallorca E também o estádio da Ilha do Retiro Então talvez esses dois estádios podem estar chegando Transferindo o estádio, que é o estádio do Zenit Que é uma das sedes da Eurocopa Só para a DLC da Eurocopa, né pessoal Que sairá para maio Então eu acredito que esse mês de fevereiro Receberemos o estádio maior, que é da Ilha do Retiro E o estádio do Zenit, Petersburg e também o Wembley Stadium Estará, assim, chegando na DLC de maio Que é a DLC da Eurocopa Então vamos falar em alguns detalhes sobre ela, pessoal Porque para muitos, a maior expectativa está depositada na DLC da Eurocopa 2020 Que é a maior competição de seleções do mundo Depois da Copa do Mundo Ela chega em maio, ao pé 2020, pessoal E promete trazer muitos conteúdos ao jogo Com essa DLC, pessoal, é importante salientar Que ela será gratuita, não será paga E teremos muito conteúdo que chegará ao jogo Teremos as mais de 50 seleções do torneio Totalmente licenciadas E com isso, muitos uniformes, chuteiras e dezenas de novas faces Também devem chegar ao pé 2020 Vale lembrar, pessoal Que além dos estados que eu falei para vocês Também teremos o Allianz Arena Estádio Olímpico de Roma E Johan Cruyff Arena Que são outras sedes da Euro 2020 Que já estão presentes no pé 2020 Não vou me aprofundar muito sobre essa DLC Porque o último vídeo do canal foi sobre ela Então dá lá uma olhada Que lá eu trago mais outras informações E quanto à DLC 4.0 Trará melhorias na jogabilidade, Manuel, ou não? Em primeiro lugar Não esperem grandes mudanças ou correções na jogabilidade A troca de cursor é essa aí Enquanto pendurar a Fox Engine, né, pessoal? Não adianta reclamar Porque é o que a Engine em si nos oferece Obviamente, é claro Teremos pequenos ajustes de jogabilidade Mas nenhum dos erros críticos do gameplay Serão resolvidos Então não adianta nem termos esperança quanto a isso Olhando para o PS29 que chegou à DLC 6.0 Deveremos sim, pessoal Ter mais uma atualização Fora as que foram anunciadas Bom Como vocês sabem A DLC 4.0 será a de fevereiro E a 5.0, no caso, será a Euro Então talvez teremos uma sexta DLC Saindo por volta de junho ou julho Entre esses meses, né, pessoal? Como ocorreu no ano passado No ano passado eles só tinham anunciado Até a 5.0 E de surpresa eles anunciaram que sairia mais uma Então talvez isso também ocorra É claro Para aumentar ainda mais A vida útil do PS 2020 Bom, pessoal O vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Não temos muitas informações Para falarmos tanto tempo assim Antes da DLC Eu vou tentar precisar Alguns outros vídeos Que não sejam apenas as informações Para eu alimentar vocês Com algum conteúdo bem interessante Em relação ao game Então fica de olho É claro que eu também aceito sugestões Aqui nos comentários Se você tem alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Alguma sugestão de vídeo Que eu vou estar lendo todas, beleza? Bom, pessoal Ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Hoje tem baile Sexto Hoje tem baile Sexto Tem baile Chama os parceiros Pra ficar suave Sexto Hoje tem baile Sexto Hoje tem baile Sexto Tem baile Já não tem baile Já não tem baile